Ela veio movida na força do amor do seu coração Sem ser convidada entrou na casa de Simão Na mão um vaso de mármore e os olhos molhados de lágrimas Para entrar na história do amor Trazendo perfume para ungir o nosso Senhor Horas mais tarde o Senhor foi levado àquela cruz Havia tantas feridas e ninguém para ajudar Mas o vento daquela tarde fria Soprando em toda colina Trazia espalhando no ar O perfume de amor derramado em nosso Senhor Na perseguição que a Universal sofre em todo lugar Na dor de ver o seu líder levado à prisão Na força que existe entre nós Na fé que nos põe de pé Na união que faz todos irmãos Ainda existe aquele perfume espalhado no ar Ainda existe aquele perfume espalhado no ar No gesto de nossos pastores que deixam tudo em vão Levados no vento para onde Deus mandar Na palavra que nos põe de pé Na palavra pregada ao que sofre Na fé que cura o enfermo Na oferta trazido ao altar Ainda existe aquele perfume espalhado no ar Ainda existe aquele perfume espalhado no ar Que a Tua igreja, Senhor, seja sempre este perfume Que o vento do Teu Espírito há de espalhar E ainda que em lutas e perseguições a vida tenhamos que dar Com certeza pra sempre estará Aquele perfume de amor espalhado no ar Aquele perfume de amor espalhado no ar Um perfume universal Que nunca vai acabar Oh meu Senhor Há momentos na minha vida que uma tristeza imensa vem invadir meu coração E eu me sinto tão só Sem saber pra onde ir Meu Jesus eu tô sofrendo Voltei pra Te buscar Tô cansado de chorar Eu preciso tanto de Ti Eu preciso tanto de Ti Oh meu Senhor São tantos planos que falharam Amigos que me deixaram Palavras que me deixaram Palavras que me deixaram Palavras que me deixaram E eu me sinto tão só E eu me sinto tão só Nunca mais vou te deixar Meu Jesus, eu tô sofrendo Eu voltei pra te buscar Tô cansado de chorar Eu preciso tanto de ti Nunca mais vou te deixar Eu preciso tanto de ti Coisas que a gente guarda dentro do coração Escreve na pedra pra nunca mais se apagar As lágrimas de nossa mãe A amizade pura da infância O sim que é dito no altar E a beleza e a pureza de um lar Não se pode deixar de lembrar Nem ficam perdidas no ar Permanecem gravadas pra sempre dentro da gente Há outras coisas que a gente não deve nem lembrar Escreve na areia e deixe o vento apagar Como as pedras da acusação Que queriam lançar na mulher Mas Jesus abaixado ao chão E ensinava essa grande lição O ódio do teu inimigo Daquele que quer te matar Escreve na areia e deixe o vento levar O ódio do teu inimigo O ódio do teu inimigo E a traição do teu amigo A dor da separação O abandono e a humilhação Não podem ficar para sempre Estragando a vida da gente Escreve na areia e deixe o vento apagar Escreve na areia e deixe o vento apagar O passado acabou O passado acabou não é hoje a verdade Nem pode te impedir De viver, amar e sorrir Cuida do teu coração Amanhã tudo passará Escreve na areia e deixe o vento apagar 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 A CIDADE NO BRASIL E A ORAÇÃO FEITA DE LÁGRIMAS É SOZINHO NO DESERTO QUE SE APRENDE A ORAÇÃO QUE SE ENTENDE A DOR DE QUEM SOFRE E SE GANHA FORÇAS PRA AJUDAR QUANDO VAI A ALEGRIA E COMO A NOITE CAI A TRISTESA AS DESILUSÕES DA VIDA SÃO COMO O PÃO NA NOSSA MESA COMO O FÉU NAQUELA ESPONJA QUE ELE TEVE DE PROVAR MAS QUE POR FIM TROUXE-LE FORÇAS PRA CONSOLAR UM POBRE LADRÃO É SOZINHO NO DESERTO QUE SE APRENDE A ORAÇÃO QUE SE ENTENDE A DOR DE QUEM SOFRE E SE GANHA FORÇAS PRA AJUDAR COMO O FÉU NAQUELA ESPONJA QUE ELE TEVE DE PROVAR QUE ELE TEVE DE PROVAR MAS QUE POR FIM TROUXE-LE FORÇAS PRA AJUDAR COMO O FÉU NAQUELA ESPONJA QUE ELE DEVE DE PROVAR MAS QUE POR FIM TROUXE-LE FORÇAS PRA CONSOLAR UM POBRE LADRÃO É SOZINHO NO DESERTO QUE SE APRENDE A ORAÇÃO QUE SE ENTENDE A DOR DE QUEM SOFRE E SE GANHA FORÇAS PRA AJUDAR É SOZINHO CANSADO DE SOFRER EU VIM A IGREJA UNIVERSAL PROCURANDO ENCONTRAR A SOLUÇÃO DOS MEUS PROBLEMAS ENCONTREI UM JESUS VIVO MEU SOFRIMENTO CHEGOU AO FIM HOJE EU SOU FELIZ E VIVO A CANTAR JESUS FOI A SOLUÇÃO DOS MEUS PROBLEMAS JESUS A MÃO AMIGA QUE ME DEU AJUDA JESUS É A FORÇA DA MINHA VIDA DEIXE TUDO PARA TRÁS E FRENTE OS SEUS PROBLEMAS VENHA SER FELIZ E ENCONTRAR A PAZ JESUS FOI A SOLUÇÃO DOS MEUS PROBLEMAS JESUS JESUS A MÃO AMIGA QUE ME DEU AJUDA JESUS A FORÇA DA MINHA VIDA DEIXE TUDO PARA TRÁS ENFRETE OS SEUS PROBLEMAS VENHA SER FELIZ NA UNIVERSAL VENHA SER FELIZ E ENCONTRAR A PAZ VENHA SER FELIZ E ENCONTRAR A PAZ ENCONTRAR A PAZ Por que, Senhor? Às vezes fico triste E nem sei explicar por quê Por que, Senhor, Eu não entendo tuas palavras, e choro muito, me sentindo só. Se eu sou o sal, que dá sabor a este mundo. Se eu sou a luz, que deve brilhar sobre as trevas. Mudo a minha tristeza, em alegria, minha dúvida, em certeza, minha fraqueza, em poder. Do vinho novo, meu senhor, eu quero ter o gosto, e o brilho dos teus olhos, refletindo no meu rosto, me unge com óleo da unção de arão, que escorria na barba de arão, multiplicado na botija da viúva, que pingava com sangue do rosto do meu senhor. E então me leva no vento, pra falar do teu amor. Preciso ter, todo dia, um vinho novo. Então me dá, um novo coração, é nova a minha unção, e me faz te conhecer. Do vinho novo, meu senhor, eu quero ter o gosto, e o brilho dos teus olhos, refletindo do meu rosto, me unge com óleo da unção de arão, que escorria na barba de arão, multiplicado na botija da viúva, que pingava com sangue do rosto do meu senhor. E então me leva no vento, pra falar do teu amor. Do vinho novo, meu senhor, eu quero ter o gosto, e o brilho dos teus olhos, refletindo do meu rosto, me unge com óleo da unção de arão. Sim, eu vou com a multidão, eu estou feliz, eu estou feliz, Jesus me curou. Eu vou contar, eu vou contar a história do amor, eu posso ver, Jesus abriu os meus olhos. Eu estava cego, ele me ouviu, ele me ouviu, ele me ouviu, e estendeu sua mão. Eu posso ver, Jesus abriu os meus olhos. 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 A manhã maravilhosa, o sol vai subindo, clareando a madrugada, a criação adormecida desperta para um novo dia, para um novo dia e o universo se movendo. Tudo é perfeito e o nome do meu Deus vai palpitando no meu peito. MUDIMO COLO 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 ABI Andando no campo, com a brisa no meu rosto O barulho do riacho, o canto de um passarinho A fé e a esperança iluminando o meu caminho Cada passo no sorriso, vou do meu jeito E o nome do meu Deus, palpitando no meu peito Muldimu Kulukuluami Muldimu Kulukuluami Muldimu Kulukuluami Muldimu Kulukuluami Nas lutas da vida, a vitória é certa O inimigo é derrotado pelo nome de Jesus A semente bem plantada é uma colheita abençoada Mas tesouro de verdade, como diz esta canção É o nome do meu Deus dentro do meu coração Muldimu Kulukuluami Muldimu Kulukuluami Muldimu Kulukuluami Muldimu Kulukuluami O sol vai caindo Escurece o dia Lembrança de casa O rosto do meu amor A alegria das crianças Na hora da chegada A fartura sobre a mesa Abençoada A paz que vem do céu Uma oração E o nome do meu Deus Dentro do meu coração Mudimo, colocou no ame 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 Meu Deus Nosso Pai E nosso Senhor Nós entramos Na Tua presença Neste momento E já os nossos olhos Se enchem de lágrimas Porque a letra desta música É a realidade do dia a dia Da nossa vida Da vida Dos Teus servos O dia a dia da igreja Universal Do reino de Deus É esta música Perfume universal Nós Deixamos A nossa pátria A nossa parentela Os nossos companheiros De trabalho E partimos Para uma terra A terra Distante Sabendo Sabendo Que vamos encontrar Dificuldades Perseguições A solidão As tribulações Calúnias Injustiças Injustiças Mas Aquele amor Deus Que o Senhor Colocou No Senhor Jesus Habita em nós E é este amor Que nos dá Forças É este amor Que nos anima É o Teu Espírito Que nos aviva E nos impulsiona A pregar O Teu Evangelho É o Teu Espírito Meu Deus Que nos dá Esta disposição De fazer Através Da fé Exalar O Teu perfume Para que Através Dessa Nossa Disposição Do Teu amor Derramado Em nós Almas Sejam Ganhas Para o Teu Reino Eu sei Que agora Me ouvem Meu Deus Muitos Dos Teus Servos Que estão Distantes Meu Pai Mas pregando A Tua Palavra Fieis Fortalece Anima Aviva E renova A fé De cada um deles Faça isso Faça isso Meu Deus Faça Isto Nós Te pedimos No nome E para a glória Do Senhor Jesus Porque este Perfume Está Conosco Para Através De nós Ser levado Ao Teu povo Nós Te louvamos E Te agradecemos Em o nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Sim, agora Eu tenho Paz Meu Senhor Na oração Em nome De Jesus Recebi Tua luz Teu amor Me trouxe Forças Tua mão Me tocou Carregou Com a Minha dor Sim, agora Eu tenho Paz Meu Senhor Na oração Em nome De Jesus Recebi Tua luz Teu amor Me trouxe Forças Tua mão Me tocou Carregou Com a Minha dor Sim, agora Eu tenho Paz Meu Senhor Na oração Em nome Em nome De Jesus Recebi Tua luz Teu amor Me trouxe Forças Tua mão Me tocou Carregou Com a Minha dor Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Me trouxe Forças Tua mão Me tocou Carregou Com a Minha dor Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor